Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom tropa, olha só, minhas bombas já tudo fabricado aqui né tropa, já fabriquei 50, vou pegar 30, vou pegar 20. Eu vou ver meu vizinho aqui galera, como é que tá a base dele, ver se ele upou a porta galera pra estilo. Se ele não upou a porta pra estilo, o que eu vou fazer? Eu vou primeiramente, enquanto termina de queimar o luxo do tropa, eu vou precisar mais ou menos umas 70 bomba óleo ou 60 bomba óleo pra poder raidar ele aqui ó. É a porta de ferro, então ele não upou tropa. Tem duas opções galera, ou é o raio da fundação de pedra e depois a porta de ferro, que eu vou gastar 40 na fundação. É, aqui não tem porta não tropa, acho que por aqui é mais fácil ó. Então a primeira opção é galera, raio da fundação de pedra e depois a porta de madeira, vai 70 bomba óleo, 40 na fundação mais 30 na porta. E luz no gabinete né bem. Se eu raidar pelas portas galera, ó tem duas portas de ferro, é, são duas portas de ferro galera, 60 bomba óleo. Então eu vou gastar, ih ficou um cabaceiro pra trás carambola, esqueci de guardar. A segunda opção galera, é raidar pelas portas né, uma porta de pedra, são 3 bomba óleo e depois uma porta de ferro, 30 bomba óleo, depois outra porta de ferro, 30 bomba óleo, 60 e 3 bomba óleo. Ou seja, é muito mais barato. Ai Platina, deixou a porta aberta, coitado. Amizade Platina, amizade, amizade, não vou te raidar não. Amizade Platina, amizade, amizade. Mas você quer que eu saia pra fora? Não vou sair não Platina, calma aí, deixa eu só fazer um negocinho aqui. Nossa, eu ia, eu ia deixar, nossa, sai da frente. Ah, a tropa tem mancada, ué, fiquei dentro da porta? Fiquei dentro da porta, tropa. Literalmente, nem pra fora nem pra dentro, fiquei dentro. Let the bugs of the hackers. Let him. Eu tava tendo que ter colocado as bombas, eu podia ter colocado. Ah, chegou outro aqui, agora lascou. Nossa, nem bastão os Platina não tem, coitado. Tá me matando no machado, tropa. Galera, eu vou raidar esses caras aí dentro, galera. Será que dá pra colocar a bomba? Não dá, ó. Eu não consigo nem ir pra fora nem pra dentro da base, tropa. Eu tô literalmente dentro da porta. Eu ia até colocar a bomba dentro da porta, eu vou ter mais esquisito no mundo. Deixa eu começar a falar help me aqui, ele abre a porta, tropa. Sempre acontece, galera, de alguém abrir a porta. Uma hora ou outra o cara dá uma mancada e abre a porta, tropa. Não tem jeito. Deixa eu aproveitar e ver se tem loot aqui, né, galera. Se tiver loot, eu vou raidar essa base. É, eu quero abrir... Ó, 1380 peças. Ah, vou raidar. Ô, vou raidar, Platinovski. Sua base já era, Ben. Tchau, obrigado. Ah, as caixas eu não consigo abrir. Boa, abriu. Sai, sai, sai. Sai, Platina. Eu tenho dois revivores, velho. Eu posso usar. É, Platina. Ah, vamos. Já que explode, viu? Já sacou com a bomba no pôr. Platina, infeliz. Socorro. Celieira, celieira, celieira. Raiz o Gabinelsso, boa. Ó, mete bomba no chão aqui, ó. Pra não colocar... Quer colocar o gabinete, Platina. Já era. Ó, manda. Cuidado, Platina. Vai explodir, velho. A outra me matou também, ó. Vou ter que usar o outro reviver, Tropa. Não vai ter jeito. Bom, eu usei, galera. Mas pelo menos a base aí já era, né. Coitado, Platina. Olha lá, ó. Platina. Já perdeu sua base hoje, Platina. Tô bom com o IGP, Ben. Olha lá, ele, ó. E aí, Platinowski. Já era. Coitado, Platina, Tropa. Deu dó, galera. Deu dó. Eita, Platinowski. Não acontece, Tropa. Acontece. Não tem o que fazer, não, galera. Não adianta. Imagina, galera. Comenta aí no vídeo o que vocês acham que um deve estar falando pro outro, Tropa. Se ele estiver em calma. O que vocês imaginam que um deve estar falando pro outro nesse exato momento? Quem será que eles estão xingando? Estão xingando a mãe, o pai, a avô, o tio? O que foi, né, Ben? Platino. Vai colocar uma bombinha aqui. Matem-me. Sai, sai, sai. Morreu? Morreu, né? Morreu, mas não mostrou que ele morreu aqui, não, Tropa. Olha aí, ó. Olha, pra mim não mostrou que ele tinha morrido, galera. Que bug esquisito. Pô, não dá pra esperar nada vindo do last, né, Tropa? É last day bug, né, Ben? A fair hackers. Platin. Beleza? Cadê? 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 Cadê, Platino? Galera, lembrando que hoje no vídeo da tarde aí, galera, da noite, eu vou falar pra vocês que já vai ter outra live de Projetivo, tá? Ou não, tá, Tropa? No vídeo da noite aí. Se tiver live, galera, hoje vai ser às sete e meia novamente, tá? Oito horas, na verdade, tá, galera? Eu quero dar uma corrida, né? Fazer uma caminhadinha aí. Caminhar não. Quem caminha é preguiçoso. O que eu faço é correr mesmo, velho. Então eu vou dar uma corrida aí, galera. Lá pra às sete, sete e meia. Que tá bem fresquinho, né? E aí, oito horas quando eu voltar, né, galera? Dá pra às oito horas, mais ou menos. Aí eu já começo a live pra vocês, tá? Isso se tiver live hoje, tá, galera? Pra confirmar, eu vou falar pra vocês hoje no vídeo da tarde, beleza? Eu posto um vídeo um pouquinho mais cedo aí, às seis e meia, mais ou menos. Pra vocês já ficarem sabendo e esperando a live, beleza? Caso não tiver a live hoje à noite, eu já falo pra vocês no vídeo da noite, de qualquer forma, tá, galera? Então, de qualquer jeito, vocês já vão ficar sabendo. Deixa eu ver o que eu vou levar pra base aqui já, galera. Vou deixar o loot aqui, Dropa. Não vou levar pra base agora, não. Deixa eu só tirar o que não presta daqui, os cois de lixo, os treinos de triturar. Não vou nem triturar, não, Dropa. Eu tenho um pouquinho de loot mais ou menos na minha base, então eu não vou ficar carregando o loot de triturar essas coisas, não. Ficar perdendo tempo de triturar o loot. Esse aqui jogar fora, esses latinhos, esse treino de tudo jogar fora. Não vou usar nada disso daqui. Aí sai senha, ó. Os platinhos ficam guardando senha. Eu não sei pra que guardar senha. Platinho sai senha, platinho nove. Preste atenção, sai senha. Pegou no galão, já usa, tá? Já usa ela. Não fica guardando, não. Você não vai usar pra nada isso aí. Você vai usar lá na sala de cartão, lá. Não tem senha. Olha, galera. Pra mim jogar o loot de lixo que eu vou jogar fora, eu coloco tudo no baú. Aí eu vou e quebro o baú e o loot fica no chão. É melhor que ficar dropando um por um no chão, né, Tropa? Tem mais uns negócios. Vou levar esse aqui lá pra base, ver se já dá pra fazer um jarvan, né? O jarvan não, um planador. Meu Deus, o que que tem a ver planador com o jarvan? Platinho! Não tomou seu galo e denaro hoje, Platinho Ovisky? Olha o cafezinho. Tomou um café, né, Bem? Vamos ver lá. A partir do ano que vem também, eu vou começar a fazer live pra vocês já mostrando o rosto, né, Tropa? Pra vocês verem a reação do Alfa jogando, né, Bem? Vou comprar uma câmera, né, Tropa? Tem um microfone também. Tô falando... Eu vejo a mão do mensagem hoje lá no Instagram, Tropa. Vou conversar com eles a respeito desse negócio aí. Ele disponibilizou pra poder ajudar a me explicar sobre como é que funciona esse negócio de placa de captura, essas coisas assim, né, Tropa? Eu vou aproveitar, como ele faz live mostrando o rosto e com fone de ouvido, microfone, essas coisas, galera. Eu já vou aproveitar e perguntar todas essas coisas aí, né, galera. Vou começar a ver como é que funciona, né, Platinho Ovisky? Bom, galera, vamos continuar o nosso raid então, né, Tropa? Ah, falando do VK também, galera, quem não for inscrito no canal dele já corre lá e deixa o like, Bem. Ó, galera, o Platinho Ovisky aqui, ó, parabéns. O seu que lá, fodido do meu amigo, abriu a porta. Amigo não, né? Conhecido, porque amigo não é. Os caras... Tropa, imagina só o que que eles não devem ter xingado um ao outro, Tropa. Se esse cara tava em cal, Tropa. O outro deve ter... Eu acho que naquela hora que ele morreu na bomba... Na verdade, nem morreu na bomba. Acho que ele fez foi quitar, né, Tropa? Ele pegou e deu liberação de tanta raiva. Porque o outro deve ter xingado ele demais, Tropa. Imagina só. É uma base aqui. Eu achei que fosse uma base treta, galera, mas pelo jeito não é, não, ó. Acho que é só uma cumba mesmo. É, tem loot aqui, não. Se tiver, depois eu espero ele farmar, depois eu raido. Não vou raidar agora, não. Vamos pegar só o gabinete. E o Platinho tá dormindo lá em cima, né? Base treta não é, Tropa. Eu não entendi o que o cara quis fazer. Ó, dei liberação aqui, galera. Se perdeu, outra base pra raidar, ó. Acabou de sair da base agora, galera. Vou fazer logo o gabinete aqui. Ele acelera. Vamos meter ele raide. Aí o cara deve ficar com raiva. Ah, o gabinete já tem. Esqueci que eu tava transportando o gabinete 1. Ah, mas não tem nem forja. Cadê o loot, Platinho? Não, vou esperar farmar, tropa. Vou raidar agora, não. Tem uma outra ali perto da banda do net. Eu vou raidar ela. Acelera, Platinho. Acelera, bem. Aqui, ó. Essa também tá com cara de base treta, hein? Não sei, não. Aqui é a porta de entrada. Opa, tem baú. Tem baú, tem loot. Pelo menos é a espera, né? A esperança de ter luxo, né, tropa? Mas isso aqui tá parecendo mais uma base boot, galera. Sei não, hein? Tapete no chão. Ou é base de iniciante também, né? Ah, bamba! Foi sim. Ah, cinco bomba óleo e vou raidar a base. Ah, meu Deus do céu. Ah, bamba! Beleza? Platinho, sua base é minha, Platinho Ovis. Aí, colocou até... É, bate de iniciante mesmo, galera. Colocar a mesa, tapete, essas coisas na base aí. Enfeitando a base como se fosse uma casa normal, né? Isso não é casa, Platinho. Aqui no leste é base, bem. E isso que eu coloquei na sua base é bamba. Platinho! Ah, bamba! Cuidado que explode, viu? Queimando o luxo lá na bajana, galera. Fazendo 60 bomba óleo, que eu vou raidar meu vizinho. Enquanto isso, fiquei em mulute. Ao mesmo tempo, enquanto isso, ele farma, né, tropa? Meu escravo. Meu vizinho é meu escravo. Platinho, se estiver vendo esse vídeo, Platinho Ovis, lembre-se, a sua base vai ser raidada, viu? E não adianta. Ah, agora eu já estou sabendo. Eu vou upar minha base. Pode upar, Platinho. Pode fazer o que você quiser. A sua base vai ser raidada por bem ou por mal. Vai ser raidada hoje, viu, Platinho Ovis? Com bomba óleo, gente. Pode upar pra titã, o que for. Colocar 50 paredes. A sua base vai ser raidada hoje por bomba óleo, velho. Platinho! O cabelozinho em Brody, né, galera? É rapidinho demais pra farmar, tropa. Muito fácil mesmo. Bom, já voltei pra pegar o luxo da base da primeirinha aqui, galera. Agora o último que falta é meu vizinho lá, né? Tem aquela outra da base da ilhazinha também, né, galera? Que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, no comecinho. Ah, velho, aproveitei também pra fazer a saia de cartão verde aqui. É, eu marquei mais ou menos o horário que o cara fez. Não foi eu que fiz a primeira vez, tropa. Mas eu marquei mais ou menos o horário que o cara fez. É, pra tá nascendo o cartão azul agora aqui na sala. Tô sem máscara nível 2 ainda. Tem nada. Mas é só pegar as caixas ali rapidinho. O que eu quero mesmo é só o cartão. Se tiver uma 12 também, né? Uma 12 seria top, galera. Uma 12... Não, esse mg eu já tenho. Uma 12 que é legal, galera. Pra você ir raidar. Dá só um, porque se o cartão estiver muito pertinho... Ah, 12, boa. Ó, peitoral de osso também que eu não tenho. Vou sair daqui primeiro. E eu começo a guardar já no copo. Esse aqui, sai, sai, sai. Vamos te guardar a 12 aqui no lugar dessa bota. Bota eu já tenho. Pronto. Depois eu volto pra buscar o luto. Vou morrer aqui na frente. Depois eu volto pra buscar o luto. Valeu, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Amanhã tem raid do vizinho.